Bem-vindo ao canal, aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e recebam alerta sim que algum novo conteúdo for publicado. Rodovia Santos Dumont e Tambacuri, Minas Gerais Música A CIDADE NO BRASIL Olá meus amigos, deixe aqui nos comentários o seu nome e a região que você está nos assistindo. Queremos muito saber onde está chegando os nossos vídeos. E se você não for inscrito, aproveite e inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Não tem lacal Ela me desculpa A tia Ana Ela me desculpa A Ana não tem nada a ver com isso E o tia Ana esqueceu Ela me desculpa Até o que eu respondi com ele Ele foi embora e esqueceu A tia Ana não é essa pessoa Além disso ai Ela me desculpa Ela me desculpa Ela me desculpa Ela me desculpa Rio Bahia BR-116 Rodovia Santos Dumont Itambacuri, Minas Gerais Ela me desculpa 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 Do que você Do que eu sim Do que você Do que você O que me pediu Vocês acessam que vocês é superior Mas vocês não é Só que quando eu cheguei E aí eu escutei ele falando só assim, o dia que eu fizer que ele me abençoa, deu o mesmo peço. Aí, eu fiz alguma coisa, foi o Tião, de novo, fez essa besteira. Eu já me toquei e falei pra Tião, eu já falei pra você ficar de boca calada, vambora. Eu só falei isso. E eu peguei ele falando, lá embaixo eu perguntei, o criança fica ao te conto, o que que aconteceu? Eu não tava falando com você. Aí foi que eu me encontrou, que na hora estava o pai meu, lá na rua. É que assim, as pessoas que se defendem, já lá, ela ferra o outro, já não, porque eles não gostam do outro lado. E elas perguntei, agora deve estar cortando, né, que o outro está lá. Onde é que é o chão? Vem, porque abre, ou não. Ali, você fala, é pego. Bem, é só você abrir aí, pegando. E aí, aqui é bom que eu pôr uma mazada. Tira com a mazada. Tira com a mazada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas eu acho que não era não pode ser é linda eu vou dar uma peça para dar uma flor e ela está no vaso também porque lá no Natal quando ela está no vaso ela está no vaso para mim morar aqui e aí ela trouxe a fuga de lanche na cama não tem não, aí pegou só que pegou mandou para frente agora começou a chumar e a idiota não deu tem coisa que as costas é de lugar seco mesmo e aí o Natal está no vaso a diferença é que lá é quente mais com o venta muito clave aí se torna mais fresco e aí e aí e aí eu perdi eu perdi porque ele é que ele é é teve covid e melhorou primeiro que os lábios é é é é é graças a Deus a grande elas só e aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?